Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Junior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra comentar com vocês finalmente sobre o livro A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin, da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, eu demorei até bastante tempo pra terminar esse livro, porque eu começava e parava, começava e parava, começava e parava, e aí eu falei assim, não, a sexta temporada tá chegando e eu ainda não terminei o primeiro livro, então, não, se eu entende na cadeira, li de cabo a rabo pra fazer esse vídeo aqui. Acabou que eu tinha chegado até mais ou menos na página 392 e eu parei. E aí eu falei assim, não, preciso reler, então, começar de novo, pra, enfim, acabar me perdendo lá na frente. Eu vou falar assim de forma mais direta sobre o que é a história desse livro, porque eu acredito que todo mundo já conheça. Bom, esse livro aqui é uma fantasia épica, então a gente já pode esperar alguns elementos ali da época, digamos, do feudalismo, né, porque aqui tem muito dessa questão da relação entre o senhor e vassalo e tal. A história desse primeiro livro é a seguinte, tem esse continente chamado Westeros, né, que ele é dividido, assim, em várias casas, a gente passa a acompanhar a parte norte da história e a parte sul. São várias casas, tem os Lannisters, tem os Targaryen, tem os Baratheon, os Starks, enfim, são várias casas que a gente vai conhecer na medida da leitura dos livros. A história desse livro é a seguinte, o rei atual, o rei anterior, no caso, o rei atual, ele tinha uma mão, que era o Jon Arryn. Esse Jon Arryn foi assassinado, né, ninguém sabe de fato o que foi que aconteceu a esse mão do rei, que seria o assistente, né, cada um ali tem meio que uma teoria, todo mundo acredita que foi um Slannister, porque é uma das casas mais ambiciosas e perigosas ali, né, do continente. Então, o rei atual, né, que meio que usurpou o trono do rei anterior, que é o rei Robert, ele vai para o norte, pra Winterfell, que é a casa dessa casa, os Starks. O Ned, que é, digamos, enfim, ele é o chefe ali de Winterfell, ele acaba de forma relutante aceitando se tornar a mão do rei, né, já que o rei Robert já conhecia ele há muitos anos, ele acaba indo pra Winterfell fazer com que o rei, fazer com que Ned, junto com ele, ele vai para o sul investigar esse assassinato, né, assim, ele vai se tornar a mão do rei, porém o Ned, de forma, né, por baixo dos pontos, acaba investigando algumas coisas por fora. Nesse meio tempo que a, digamos, a corte, digamos assim, vai para o Winterfell, as famílias meio que se mesclam. E nisso, de ficar se mesclando, o Bran, que é um dos filhos, né, desse casal, acaba sendo jogado da torre livre, uma coisa que ele não poderia ter visto, ele é jogado, se está pela lá embaixo, e ele fica aleijado. Então, os capítulos aqui desse livro, eles são na visão de cada personagem, cada personagem principal terá uma visão, e os capítulos na visão do Bran terá, assim, uma visão mais mística da coisa, agora que ele não pode andar, ele meio que vai ver a parte mística da história, eu achei muito bacana. Muita gente não gostou, mas eu particularmente gostei. Então, assim, a trama desse primeiro livro é basicamente isso, porém, várias coisas vão se raizando ao longo da história. Por exemplo, no outro continente, um continente, assim, meio que para fora, existe a Daenerys Targaryen, ela e o irmão Viserys, ou Viserys, eles, assim, de uma forma mais verdadeira, eles seriam os descendentes, e direto do último Targaryen, e seriam, então, os donos do Trono de Ferro, né. Então, ele, o Viserys, junto com o irmão, tentam ali juntar um exército do Dothraki, que era como se fosse um povo selvagem, né, para juntar um exército para voltar para Winterfell, né, para Westeros, e conquistar e trazer o trono, né, pegar o trono de volta. Só que muitas famílias vão acabar se encontrando ao longo da história, muitos problemas, né, Por causa desse atentado ao Bran, a Catelyn, mãe desses filhos, acaba indo para o Sul investigar ali, alguma coisa. Eu não falei, mas o Ned, ele tem cinco filhos e um bastardo. É o Robby, o Rickon, o Bran, a Sansa, o Dale, a Arya, a melhor pessoa, e o Jon Snow, que é um bastardo. Ninguém sabia muito bem a origem do Jon Snow, o Ned, ele meio que se priva ali de falar, e o Jon Snow, então, agora, como bastardo, ele vai para a Patrulha da Noite, que é ali, digamos, uma parte que fica mais à frente, a Winterfell, e essa patrulha era como se fosse um partido a mais, digamos assim. A Patrulha da Noite não se envolve com questões do reino, eles servem apenas para proteção. Bom, sobre a história do primeiro livro, é basicamente isso, né, essa questão das famílias agora tentarem se autodominar reis e rainhas para ocupar o trono de ferro, que é o famigerado trono que todo mundo quer aqui. Vários personagens são bastante cativantes, os personagens aqui são muito reais, e era isso que eu queria destacar na escrita do George Martin. É uma escrita, assim, muito... Eu achava, antes de ler, que ela seria muito complexa, que seria muito difícil. Eu até conheço pessoas que ainda não leram Guerra dos Tronos, que acham que é uma leitura difícil e não é. Não é uma escrita rebuscada, uma escrita bem mais séria, mais pé no chão, eu diria. Mas isso que dá o diferencial desse autor, sabe? Uma coisa que eu vi aqui nesse livro é essa questão de que o George Martin, ele dá uma humanização tão grande para esses personagens, que aqui é uma sociedade tão parecida com a nossa, assim, no quesito de verossimilhança. Por exemplo, aqui os mais idosos, eles tendem a tentar manter uma tradição, essa tradição mais antiga. Eles tentam com que as tradições, os costumes se perpetuem, já que agora muitas pessoas costumam nascer e tentarem dar uma mudança ali. Aqui também tem uma questão, toda uma simbologia com o inverno, que é o inverno está chegando, que diz aqui. É o lema que os Starks costumam falar, porque era meio que para deduzir que um período sombrio na história estava para se concretizar, para estar para chegar. Então eu achei isso muito envolvente, o leitor fica querendo saber, mas como assim o inverno está chegando? Bom, sobre essa parte dos personagens que são bem humanos e bem interessantes, o meu personagem favorito aqui foi o Tyrion Lannister, ele é um dos irmãos da Lei da Rainha. E ele é um anãozinho, então ele é meio que excluído ali da galera, né? Todo mundo reclama dele, chama ele de duende e tal. Mas eu acho interessante porque ele tem uma mente muito maior do que o próprio tamanho do corpo dele, porque ele consegue deduzir, falar e ter diálogos incríveis com outros personagens, que me fez me apaixonar muito pelo Tyrion. Tem um momento ali na Patrulha da Noite, quando o Jon Snow está ali conversando com o Tyrion, porque ele acaba indo lá para ver a muralha, a grande muralha, a tão falada muralha, e ele acaba lendo, naquele frio, naquelas condições ali inóspitas, o Jon Snow pergunta porque ele ainda continua a ler, porque ele lê tanto. E ele fala assim na página 92, A mente é a minha arma, meu irmão tem a sua espada, o rei Robert, o seu martelo de guerra, e eu tenho a mente, e uma mente necessita de livros, da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra de amolar para se manter afiada. É por isso que eu leio tanto, Jon Snow. Então assim, não tem mais nada a dizer sobre esse personagem que é foda. O Tyrion Lannister é foda, eu espero que ele continue assim. Eu sei que ele é da família errada, eu sei que ele faz algumas cagadinhas ali, mas é porque assim, embora a gente ame e odeie esses personagens, a gente não consegue largar e tentar saber mais sobre ele. Então é isso que o George Martin faz, essa proximidade, essa humanização de personagens, que deixa com que essa história seja tão diferencial nos livros de hoje. Bom, falando um pouco mais sobre a minha visão geral da história, eu gostei bastante, eu achei o final bem... Ai meu Deus, plot twist, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu não gostei muito dos capítulos narrados pela Daenerys, na visão da Daenerys, eu achei bem chatinho, vou falar a verdade. Mas agora no segundo livro, que já estou quase terminando, eu gostei bastante. Ela se mostrou mais autêntica, eu diria. Pelo menos pelas coisas que aconteceu com ela, até bem plausível. Mas enfim, eu queria dizer pra vocês que pra quem ainda tem um certo receio de ler A Guerra dos Tronos, pra quem tem um pouco de medo do tamanho, olha a quantidade de marcações que eu fiz, cara, vai fundo. Eu conversei com a Tamiris e ela realmente falou que o problema é só você pegar esse primeiro livro e terminar. E eu super concordo, quando você termina, você vai tentar ler, você vai querer ler os próximos. E é isso que está acontecendo, eu já estou pra terminar, o A Fúria dos Reis está muito, muito boa. Eu estou fazendo aquele lance de ler o primeiro filme e ver a primeira temporada, que eu achei muito fiel. Eu achei a temporada mais fiel, eu acredito que essa seja mais fiel mesmo. Eu já vi falar que foi pra chamar público que eles deram essa proximidade com a série, dos livros, no caso. Mas enfim, gostei bastante da série da HBO e estou aí acompanhando os próximos episódios da segunda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram A Guerra dos Tronos, deixe aqui nos comentários quem é seu personagem favorito, porque eu detesto a Sansa. E não tenho mais nada pra falar. Eu vou comentar pra vocês mais do que eu achei dela no próximo vídeo, que é A Dia Fúria dos Reis, que eu acho que vai estar aí saindo nas próximas semanas. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo caso vocês não estejam inscritos e querem receber os próximos vídeos como esse. Me sigam em todas as redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.